Contou pra eles a gente, não diz só de nada, não mente Lembrando que a noite diz que é a minha paciente Se deixaram, contou pra eles a gente, não diz só de nada, não mente E esse que é de praia, tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá soprando Ela ainda não falou comigo, mas calma Ela já tá indo